E o Criciúma não conseguiu fazer o dever de casa, até saiu na frente, mas não teve... Ó Jatapê, dança aí pra gente ver! Nada de dança não, ia dançar se o Fluminense vencesse, mas o Criciúma aí não teve força suficiente pra segurar o resultado. A repórter Tatiana Iborges e o cinegrafista Márcio Fragoso estiveram lá pra conferir de perto esse jogaço. Roda aí! De um lado, um técnico completando 150 jogos. E do outro, um técnico indo pra sua terceira partida e buscando uma reformulação. Tem calma, né? Não existe milagre. Você tem que ter tempo pra construir as coisas, os trabalhos. Mas dentro de campo, ficou tudo igual. E pra falar bem a verdade, não foi bom pra nenhuma das equipes. Que entraram em campo meio gelado, demorou pra engrenar. Mas teve lance bonito também, olha só esse domínio de caldinho. Que categoria, hein? Os times foram se esquentando e aos poucos foram saindo a jogar. Do lado do Fluminense, o ganso de voleio fez Gustavo trabalhar. E Martinelli, de cabeça, arrancou o suspiro do torcedor. As melhores chances do Criciúma vieram com o Bolasy. Primeiro de cabeça... E depois essa bomba. Mas a emoção de verdade veio na segunda etapa. O time carioca voltou do intervalo dando as cartas. Ah, mas o Tigre jogava em casa, né? Conhece bem o caminho. Principalmente esse aí. Matheusinho perdeu a primeira, mas na segunda não deu mole. E estufou as eles. E aí foi só em pedaço. E na sequência quase sai o segundo com o Bolasy. Depois do gol, o Fluminense ficou meio perdido. Mas Mano Menezes entrou em ação. Mudou e a equipe foi melhorando. Gustavo trabalhou. Teve que defender esses dois chutes de Cauã Elias. Aliás, esse entrou dando um trabalhão pra defesa do Tigre. Marcelo Hermes teve que salvar em cima da linha. E de tanto insistir, saiu o gol do atacante. Marquinhos Gabriel errou. Aí a bola parou pra Cauã Elias. Que na terceira chance que teve, não desperdiçou e deixou tudo igual. Apesar do gol no finalzinho do jogo ter animado o torcedor do Fluminense, o time carioca segue sofrendo no Campeonato Brasileiro. Agora são 13 jogos sem uma vitória. E continua ostentando a lanterna da Série A. Mas o Criciúma também saiu frustrado aqui do Heriberto Wilson. Tigre veio com intenções de vencer pra se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Mas conseguiu somar um pontinho só. Não é o placar que nós queríamos, né? Triste pelo resultado, mas também saber que somamos um ponto é ruim. É ruim porque poderia ter mais dois na tabela, com certeza. A gente desperdiçou uma oportunidade grande pra somar três pontos. A gente tem a capacidade de enfrentar qualquer adversário em qualquer lugar. Aqui é difícil jogar porque o Criciúma impõe dificuldade até agora. Impôs contra quase todo mundo, com talvez uma exceção de uma partida. Agora o Criciúma tem na sequência dois jogos fora de casa. E o próximo compromisso é outra briga direta na parte de baixo da tabela. Tigre entra em campo já na próxima terça-feira contra o Corinthians. Então a gente tem condição, sim, de buscar pontos contra o Corinthians, contra o Flamengo. Jogos difíceis, não há dúvida. Mas é possível. Então nós temos que acreditar. Nós temos que fazer o nosso melhor, estruturar bem. Será uma semana tão fácil. Já o Fluminense ganhou um tempinho a mais nos treinos. O Tricolor só volta a campo pela Série A no dia 21, contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Agora resta saber se vai ser o suficiente pro Mano Menezes ajustar a equipe e buscar uma reação. Tricolor só volta a campo pela Série A no dia 21, contra o Cuiabá na Arena Pantanal.